Eu gravo a paisagem e o som que tá levando Só pra depois eu poder ficar lembrando De como era bom aquela sensação De tudo resolvido sem ter preocupação Naquele instante eu sabia o que era paz Com coisas bem simples, mas aquilo era demais Sentado, pensando, planejando os meus planos De comprar aquela casa, de morar naquele campo Eu quero o sol, eu quero voar Sonhar, acordar e nunca mais despertar Sentir a brisa e me libertar Pensar que aquele dia nunca vai acabar Eu quero o sol, eu quero voar Sonhar, acordar e nunca mais despertar Sentir a brisa e me libertar Pensar que aquele dia nunca vai acabar Oi, ô, ô-dia-o Oi, ô, oi, ôi, ô-dia-o Oi, ô, ô, oi, ô-dia-o Agora eu digo, nada dura pra sempre, irmão Se quer aquilo de volta, conquiste sua posição O trabalho é duro, não olhe pra trás Se você persistir, vai conquistar a paz Então lembre que nada acontece em vão É só você lembrar daquele momento bom Eu quero o sol, eu quero voar Sonhar, acordar, te nunca mais despertar Se te abrir, sair, me libertar Pensa que aquele dia nunca vai acabar Eu quero o sol, eu quero voar Sonhar, acordar, te nunca mais despertar Se te abrir, sair, me libertar Pensa que aquele dia nunca vai acabar Eu lembro do sol e aquela brisa assoprar Sentado no campo e aquela grama aconchegar E quem não quer assim viver pra ser feliz Eu quero é sorrir e cantar Eu gravo a paisagem e o som que tá levando Só pra depois eu poder ficar lembrando De como era bom, aquela sensação De tudo resolvido, sem ter preocupação Naquele instante eu sabia o que era paz Com coisas bem simples, mas aquilo era demais Sentado, pensando, planejando os meus planos De comprar aquela casa, de morar naquele campo Eu quero o sol, eu quero voar Sonhar, acordar, te nunca mais despertar Se te abrir, sair, me libertar Pensa que aquele dia nunca vai acabar Eu quero o sol, eu quero voar Sonhar, acordar, te nunca mais despertar Se te abrir, sair, me libertar Pensa que aquele dia nunca vai acabar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto